Pessoal, essa Oncidium aqui, ela me lembra lá as origens da loja, lá no comecinho, que é a Oncidium Sfacelatum. Isso é uma planta de porte muito grande, o crescimento é muito vigoroso e olha a floração que beleza, gente, muito legalzinha. Ela dá cachos de flores amarelas, o cacho fica bem maior do que isso nas próximas florações e quanto maior a planta for, mais flores ela produz. Está barato também, essa Sfacelatum. É uma planta muito legal e o vaso está bem cheio, tá? Só seis vasos vieram, vou deixar o valor dela e a foto da floração em detalhes aí na tela, tá? Aproveita, gente!